Olá, eu sou o Jonathan Oliveira Soros e estou aqui do canal Jump Flame, onde você pula corda, fica em shape e vive mais. No episódio de hoje eu trago a vocês os benefícios de pula corda para as mulheres. Então pessoal, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo. Então pessoal, no episódio de hoje eu trago a vocês a musa fitness do Instagram e a mais nova host daqui da Jump Flame, Duda Lenkar. É isso aí mesmo pessoal, a Duda agora vai fazer parte aqui da nossa equipe da Jump Flame, ela vai estar fazendo vídeos junto com a gente, vídeos de exercício de uma forma geral, especialmente para a mulherada. Então pessoal, agora que você já sabe disso, já fica aí com a dica da Duda que agora ela vai falar dos benefícios de pula corda para as mulheres. E aí minha gente, eu sou a Duda Lenkar, fui convidada pelo Jonathan para poder estar aqui comentando com vocês sobre os benefícios de pula corda, principalmente para a mulherada. E o primeiro benefício é o condicionamento físico e cardiovascular que melhora muito. Eu particularmente, vou contar aqui um pouquinho como foi a minha experiência. Eu comecei a pular corda no ano passado e eu lembro que a primeira vez que eu pulei corda foi tipo assim, eu dei 10 puladinhas sem coordenação motora nenhuma e eu já estava ofegante morrendo. Hoje em dia eu já pulo ali um bom tempo, sem precisar ficar parando toda hora. Mas aqui vai uma dica para você iniciante. A ideia é você, ao invés de tentar pular corda 5 ou 10 minutos seguidos, começa variando. Começa com 15 segundinhos ali de forma mais lenta e vai intensificando e logo em seguida você pode estar aumentando ali para 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto e vai pulando corda. E vai dando esse descanso porque assim você vai conseguindo intercalar e você não fica tão ofegante assim de cara. E o segundo é o custo-benefício. Pular corda é muito prático, é muito simples. Você pode pular tanto em casa como na academia ou até mesmo ao ar livre, além de ser uma coisinha barata e prática. E o benefício é a tonificação muscular, porque simplesmente pular corda ajuda a deixar o bumbum mais durinho e as pernas mais tonificadas. Ah, e já pega a dica, ajuda também a diminuir a celulite. E eu te explico o porquê. Acontece que pular corda é uma ótima forma de tonificar os músculos, uma vez que quando você faz esses movimentos você acaba trabalhando o corpo todo e isso exige muito dos nossos músculos. Principalmente, já pega a dica, principalmente se você manter o abdômen contraído. Isso ajuda muito a trabalhar essa região do core e bem como também a proteger aí a tua lombar. E o que a celulite tem a ver com tudo isso que você falou, Duda? Justamente porque a celulite tem uma tendência a aparecer em região de gordura acumulada, ou seja, uma região que está ali com alto peso, uma alta porcentagem de gordura. E quando você pula corda, querendo ou não, você tonifica o músculo. E aí, acaba que você vai diminuindo a sua porcentagem de gordura e aumentando a sua porcentagem de massa muscular. E pra finalizar, uma diquinha bônus, especialmente pra mulherada. Perguntaram o seguinte, Duda, qual tipo de topa você recomenda pra quem pula corda? Eu normalmente recomendo esses daqui, ó, que tem uma maior sustentação. Porque à medida que a gente vai pulando corda, querendo ou não, dá aquela incomodada. Mas então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. E espero que interajam bastante para que tenha, sim, a parte 2. Aí está, pessoal, o vídeo 2 benefícios de pula corda para as mulheres. Se você gostaria de assistir mais vídeos como esse, já se inscreve no canal, já esmaga o botão do like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Fui!